E viajados, um vídeo que fez sucesso, o melhor carro de cana lá de Seramirim. Estamos aqui com ele novamente, nosso barão Seramirim, que está prometido a gente voltar para conhecer a área... Rota dos Engenhos. Exatamente, a Rota dos Engenhos lá, né? Então, muito bom te ver por aqui, muito bom saber que o vídeo rodou pra caramba por aí nos últimos dias. E tem muito mais, né, Seramirim? É muito mais que só um carro de cana. Não, tem muito mais. Gente, Seramirim, como eu costumo dizer, é a terra do amor sem fim. É aquela cidade que quando você conhece, você sempre tem mais alguma coisa pra ver. Então, vocês imaginem que você tem a oportunidade de conhecer a maior igreja católica do Rio Grande do Norte, você tem a oportunidade de conhecer o mercado público, que a gente já falou, né? O capital americano, patrimônio cultural e material. Mas também, nós temos a oportunidade de conhecer a Rota dos Engenhos. Engenhos coloniais, da era ainda do período do escravismo aqui no Brasil, aonde quando você visita o período do escravismo aqui no Brasil, aonde quando você visita, tem a oportunidade de ver como era aquele debruce, aquele modo econômico arcaico. Mas hoje também você tem a oportunidade de passear cavalo, passear de charretes, e ainda tem a oportunidade de você passear pro Ceramirim e terminar na praia, porque Ceramirim também tem praia. Que pouca gente fala, mas todo o nosso litoral também tem uma Rota das Lagoas, aonde você pode tomar banho de águas cristalinas, coladinho ali, entre Muriú e Jacumã. Então, o convite vem pra Ceramirim. É, então você vem aí. Então você pode conhecer a zona urbana, rural, tem praia, tem lagoa. Meu amigo, o negócio é a primeira de luxo, tem muita história. Ceramirim é o costume de ver que no Rio Grande do Norte, ela é o município que contempla todos os destinos. Ela tem o sol e o mar, ela tem o histórico cultural e ela tem o turismo de aventura. E o religioso, né? Então não perde tempo, corre pra cá. Logo mais, tamo lá de volta, viu?